Oi pessoal, hoje eu vou fazer um relato diferente. Uma paciente de 50 anos, encaminhada de uma colega, me procurou com uma queixa de uma bola na boca. Ao exame clínico, nada foi considerado relevante, mas eu solistei alguns exames, né Esmeralda? Pra que a gente pudesse descartar a possibilidade de algum tipo de neoplasia, de lesão traumática. Então, além do exame clínico, exames complementares sempre são importantes. Quando o paciente tem queixa de aumentos importantes, principalmente em região bucal. Hoje, como você se sente, Esmeralda? Bem aliviada, porque quando eu vim pra cá, eu tava desesperada. Já fui portadora de câncer e quando eu decotei, que tinha uma bola no assoalho da boca, procurei uma amiga minha, a Melissa, que é amiga da doutora, e que me indicou, muito bem, muito bem indicado. Obrigada, né? E veio, a minha queixa foi essa, né, de descobrir o que seria, porque me preocupou severamente, né, porque quem já se molhou um dia tem medo de chuva, né? Lógico, lógico. E aí a doutora me assistiu muito bem, me tranquilizou, fiz os exames necessários, e hoje, graças a Deus, estou muito feliz. Está recebendo alta. Estou muito alta. Eu acho bom que a gente divulgue, compartilhe, porque todos nós recebemos pacientes, muitas vezes, com queixas agudas, são considerados pacientes que têm cancerofobia, têm muito medo de ter câncer, e um exame clínico criterioso, detalhado, um acolhimento, uma consulta com bastante informação para o paciente, leva o paciente à alegria, à calma, e deixa o paciente em um estado mais tranquilo. E assim eu estou dando alta para a Esmeralda, depois de fazer todos os exames, explicar, orientar, por isso que eu gostaria de dividir com os meus colegas e amigos. Muito obrigada, viu, Esmeralda, pela sua atenção. Obrigada, gente. Até o mês. Um beijo. Tchau.